Gente, eu sempre falo que não vou gravar e acabo gravando, porque não consigo, porque me pediram para fazer no canal um sabão de coco, de leite de coco, na verdade, mais um desafio, desafio não, mais um pedido da pessoa, só que eu também tenho uma encomenda de sabão e pó de coco, então, útil e agradável. Então, uma dessas receitas eu vou deixar a barra inteira e a outra eu vou deixar, eu vou cortar para que vocês possam ver como é que ela vai ficar, tá? Vou tirar daqui, então vai ser muito rápido, só vou aqui inverter as situações, tá? Tô colocando aqui 200 ml de leite de coco, sempre mexendo bem, tá gente? Agora então que tá frio, demora um pouco a chegar ao ponto, a outra que eu fiz demorou chegar um pouquinho ao ponto, certo? Eu queria, tá? Vou colocar da mesma forma, estou colocando 200 ml de sabão em pó, porque eu quero ele bem endurecido, mas se você não quiser ele bem durinho, durinho, pode colocar só 100, tá gente? só 100, só 100, coloca só 100. Eu não sei qual barra que eu vou, que eu vou mostrar, que eu vou fazer, eu tô fazendo dois sabões, a mesma receita, sendo que um é para minha encomenda de sabão em pó e a outra é para atender a minha seguidora que pediu que eu fizesse, tá? Então agora eu vou colocar dois litros de óleo, só invertir, gente, aqui, no outro, a patedeira até espirrou, me queimou, então esse eu já vou direto no mixer, para que seja uma coisa rápida, né? Seja nada demorado e com a batedeira demorou um pouquinho e ele faz muito rápido, né? Porque eu já tinha feito ele para poder fazer sabão de coco em pó, na verdade eu não quero fazer sabão de coco, em pó de coco. E aqui eu vou colocar, gente, 50 ml de 50 gramas de sal ou duas colheres de sopa bem cheia, tá? Para que fique mais rígido também. E o sal, além de ser, né? Bactericida, ele dá brilho. Então se você quiser aí a panela, vai juntar com sabão em pó, tá? Não vai atrapalhar nada. E se você for lavar sua roupa, vai branquear mais ainda também a sua roupa. Tá bom assim? Agora se tivesse água sanitária, aí não. Ainda mais porque esse sabão em pó aqui meu é caseiro, tá? É o que eu faço. Eu não tô usando sabão em pó de mercado. Então agora eu vou dar a minha batidinha com o mixer, tá? Vou mostrar vocês aqui o mixer, para a gente não demorar muito. Deixa eu ver se a tomada aqui mexe e soltar. Para ver se não espirra, tá? Com o mixer vai mais rápido. Eu vou batendo e já volto. Gente, o mixer eu não levei nem cinco minutos direito. Nada, 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 nada. Foi super rápido. Então agora a gente vai colocar na forma, tá? Vou tirar o seio daqui. Espirrou um pouquinho, mas não... Nada aqui me ferisse, não. Ontem, sim, ontem eu fiquei, me queimou o braço. Tá? Vou colocar aqui. Essas marcas aqui são da minha forma mesmo, que são antiga, tá, gente? A forma mais antiga. Então eu vou estar colocando para vocês verem aqui. Não deixei engrossar muito, porque ele enrijece logo. Eu botei, como eu botei sabão em pó e o sal. Vai enrijecer super rápido. Vai ficar uma pedra muito bonita. Agora tem que ficar de olho, tá, gente? Porque se deixar passar, uma eu não vou cortar e a outra eu vou cortar. Não sei se vai ser essa ou se vai ser a outra, mas eu vou cortar. Então eu vou fazer o vídeo um, vídeo dois. Só para que vocês possam, até que se vocês queiram fazer o sabão de vocês, em casa, né? Sabão em pó. Gosto de arrumar aqui a minha bandejinha. Não gosto de deixar bagunçado não. Não gosto de estar passando muito essa... Não, mas... Não quero deixar isso aqui não. Deve deixar lisinho. Queria não. Eu vou deixar. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos aguardar. Eu vou colocar o vídeo um E o vídeo dois. E tem mais receita, gente. É porque eu estou com o meu papai do Dói. Então, quando eu chego em casa, aí eu faço as receitas que eu posso fazer, tá? Porque não adianta nada eu fazer sabão. Porque eu não posso ficar de olho nele. Que a gente tem que estar cortando. Tá? Vamos lá. Vamos deixar descansar. Depois virão. As barras. Olá, gente. Vamos desenformar o sabão. Agora em barra. Que eu falei que eu ia dividir, né? Em pedacinhos. Vamos. Eu nem coloquei nada embaixo. Vamos aqui mesmo. Vamos ver se ele vai sair com facilidade. Olha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem. Vou pra vocês verem melhor ainda. Olha, gente. Essa barra aqui ficou... Não ficou tão brilhosa quanto aquela. Mas... Ficou melhor ainda. Quando que uma mãe vai dizer que um filho seu é feio, né? Então, gente. A claridade bate aqui a tarde, aí me atrapalha um pouco. Eu quero cortar o sabão do jeitinho que eu marquei lá na frente. Não quero cortar errado. Vou até ver se eu viro a barra aqui. Aqui, ó. Por dentro. Ainda não tem 24 horas não, tá, gente? Que eu fiz esse aqui não. Só tem... E... Mais 8 horas ou mais. Porque eu fiz esse já quase de madrugada. Então, aqui, ó. Estou dando pra vocês verem. Mais. Agora, uma observação que eu fiz, gente. É o que eu bati com o mixer. Ele deu ponto rápido. Porém, ele não ficou tão endurecido quanto o que eu bati primeiro com a batedeira. Ou seja... Ó o mistério. É o segredo, né? Do negócio. Nós temos que bater bem. Porque o mixer, eu bati em 5 minutos, ficou pronto. Mas, ficou pronto forçadamente. Então, isso significa que a gente tem que bater, sim. No meu caso, eu tenho agora que só colocar uma... Um vasilhame mais alto, né? Pra poder não pingar em mim e usar os IPIs, né? Olha, gente. Aqui, ó. Tá vendo como é que ele tá? Bonitinho. Tá um pão. Como diz a minha ex-sogra. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar ele assim, aberto. Não aqui, é claro, né? Estou ajeitando assim, pra vocês poderem ver. Que deu um total de 12 barrinhas. Acho... Acho não, tenho certeza. 200 gramas cada barra dessa aqui. Tá? Então, deu 1,6 kg de sabão. Essa aqui, ó. Tem até um pouquinho mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A imagem não tá muito legal, parece, né, gente? Por causa do sol. Vamos tampar o sol aqui um pouquinho. Mas o nosso sabão ficou ótimo. Tá? Vou colocar no canal. Pra vocês aprovarem. Beijão. Ó, gente. Essa toalha não foi colocada aqui a tua, não, tá? Em cada parte dela tem uma mensagem pra você. Em cada parte dela tem uma mensagem pra você. E aqui hoje, então, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto. Esse servirá. Ou seja, anda no caminho do Senhor. Que Ele estará sempre contigo. Ande com o Senhor. E você será sempre abençoado. Tá certo? Jesus te ama. E eu também. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.